Parou, 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 parou. Que bom que você tá aí, Ferdinando, pra conhecer o rico, o mais sensual, o mais glamouroso, o mais bonito, o mais novo namorado do Alejandro. Reginaldi! Isso, Alejandro. Boa noite, boa noite, meus irmãos. Ele disse, bom dia, família. Eu sou Reginaldi. Eu sou o namorado cubano. Meu cabelo é de Hawaí. Esse inglês aprendeu onde? No Correio? Pelo Correio, né? Fez aula pelo Correio. Jéssica, vamos aqui comigo, amiga. Um, dois, três e... Que porra é essa, Alejandro? Diga que pergunto, que porra é essa, Bebeto? Calma aí, calma aí, gente. Pelo amor de Deus. Vamos conversar em inglês pra não excluir o Reginaldi, entendeu? É, sorry, Reginaldi. No, no problem. Que Reginaldi? O que Reginaldi é meu Ed, tá? Isso aí é o Reginel, todo mundo sabe. Porra, Bebeto, eu não falei que essa peruca... Cara, eu me garanto no inglês, mas com essa peruca barata, porra. Cara, ó, Alejandro, é o seguinte, cara, assim, o meu primo não pôde vir passar pelo seu namorado fake, então eu tive que quebrar o galho com o Reginel. O namorado fake, Alejandro, era tudo uma mentira. Calma, 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 maricão, já pude te explicar. Não quero explicação, pode se arrumar pra festa, tá, porque hoje eu tô solteiríssima, meu amor. Gustava, você arrumar um namorado de verdade, agora vou ter eu que trabalhar, ficar limpando vômito na festa, ah, brincadeira, sabe? Olha isso, Maricão. Tá patética. Você só queria demorar com o menino? Você também é que papelão, hein? Por favor. Ainda é patética. A sua caricata. A sua caricata. A sua caricata. A sua caricata. Delícia. Você quer um gostoso, tá? Você quer um gostoso, tá? Tá. A sua garganta. 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 Gente, passiva com o local, maravilhosa. Oi, Bebeto, sabe que eu acho que esse Loura assentou benzão? Vou manter, cara, vou manter. Não gostei, não, mas se você tá feliz, eu vou te apoiar porque tu é meu amigo. Gente, olha só, passei pelo meu quarto ali, eu ia entrar, mas não entrei porque eu ouvi gritos e sussurros do Alejandro com o Ferdinando. Ai, eu acho que eles voltaram. É, a Dona Jo e seus novinhos, o Ferdinando e o Alejandro, o quarto da Dona Jo já viu de tudo. De tudo. Fala sério, tu ficou bem chateado. Tinha preparado um discurso lindo aí pras bodas de separação, viu? Ai, com licença, mãe. Fala, filha. Você me convenceu, sabia? Hum? Não é fácil cuidar da pensão. Eu tentei, assim, quebrei o galho, mas você é a rainha. Ai, filha minha, como é bom ouvir isso de você. Tô muito grata. Ah, então toma aqui, eu também tô muito grata, ó. Ai, graças a Deus, tá bom. Mas é que no caso, Jéssica, como você já se comprometeu em limpar a pensão hoje, você vai continuar com essa função. Até porque se tiver festa, ah, minha filha, eu vou me acabar. Oh, eu vou me acabar. Você é ingrata, sabia, mãe? Gente, olha só, eu não tô entendendo. Vai ter essa festa ou não vai ter a festa? Rola. 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 Rola pra todos. Rola. Estão preparadas para ouvir a notícia que eu tenho para dar? Sim. Alejandro, pelo amor de Deus, vocês reataram ou não? O Meyer quer saber. Conta, Cubana, conta logo, porque olha só, a Dona Jo já me contou que você e o Ferdinando foram lá pro quarto dela e fizeram um flock flock, entendeu? É verdade esse bilhete? Sim. Sim, é verdade. Desculpa, Dona Jo. Nós fizemos amor no seu quarto todo, na cama, no travesseiro, em tantos patronos, no armário. Foi uma delícia. E Jo e Ferdinando estamos juntos de novo. Agora eu te pergunto, por que vocês não voltaram lá na página 5, mais ou menos, para evitar todo o trabalho que eu tive durante o episódio inteiro? Tudo tem seu tempo, Jéssica. Sim. Mas agora parece que Jo e Ferdinando vamos ficar juntas para sempre. Contratempo. Parem as máquinas, mas não parem a festa. Alejandro, você precisa ser forte, pois eu quero continuar separada. Por quê? Por quê? O que eu te fiz? Você acabou de declarar amor eterno dentro do quarto para mim? Para, garoto. Foi só uma recaída de leve, um revival. Tá bom? Para. Você é muito emocionado, Alejandro. Eu não te quero nunca mais. A lição do dia é, nunca mais arrume um namorado fake. Eu estou de volta para a pista, hein? Daqui a pouco os bofs do Merck estão chegando. Adoro. Então é isso? Acabou? Não, não acabou, não. Porque o nosso cerimonialista tem um discurso a fazer. Dá o seu nome aí, Luís Lobianco. O amor é uma flor roxa que nasce no coração de um trouxa ou um botão de rosas que brota na alma de um idiota. Bora, garoto. Anda que eu quero jogar o buquê. Ah, tá. Então tá. Então vamos lá. Ferdinando. É de sua livre e espontânea vontade divorciar-se deste querido Alejandro? Sim. Até porque se esse ex fosse bom, Deus não mandava mal ao próximo. Sim. Alejandro. É de sua livre e espontânea vontade divorciar-se deste querido Ferdinando? Ai, que merda. Eu não queria. Eu não queria. Sim, sim. Muito bem. Se alguém tem algo contra esse divórcio que fale agora o cálice para sempre. Alguém aí? Vocês estão com questão? Alguma questão? Pra mim, tranquilo. Não, não, ninguém. Então eu vos declaro ex-marido e ex-maridão. Podem cair no tapa. E é um, é dois, é três e... São dois!